A vida é um jogo de ganhar e perder Procure se apaixonar por quem goste de você Eu sou da leste, cheguei mas tô saindo Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver E se ele tira a roda, eu tiro o tsunami Vem ter olhado e meu destino, hoje é como eu quis Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sinto sua falta dentro do coração Mas tenho que ser forte pra fortalecer meus irmãos Mas fuma, fuma, nunca acaba, maluqueiro sem limite